Ruas alagadas, queda de árvores e estrada interditada. Este foi o cenário encontrado por moradores de Açucena, no Vale do Aço, após o temporal do fim de semana. A cidade decretou situação de emergência e quem tem os detalhes pra gente sobre a querida cidade de Açucena, a Gisele Ferreira, que excepcionalmente está com a gente aqui hoje, hein, governador Vladazio, né, Gisele? Mas pra fazer a cobertura aí do Vale do Aço, a chuvarada na região, dessa vez, Açucena está em destaque. Bom dia pra você, Gisele, seja bem-vinda. Bom dia pra você, Nico, bom dia pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral, pois é, essa madrugada que deixou um rastro de destruição em Açucena foi na madrugada de sábado para domingo, uma chuva que deixou um rastro de destruição ali, viu, Nico? As imagens foram compartilhadas pelas redes sociais, pelos próprios moradores de Açucena que mostram ruas alagadas, pontes caídas, postes também destruídos, casas invadidas pelas fortes enxurradas e até carros sendo levados pelas fortes chuvas, Nico. E depois que a chuva passa, né, deixa aquela lama pra trás, que os moradores acabam tendo muito trabalho pra fazer essa limpeza. Em função disso tudo, Nico, o prefeito de Açucena, nem do Duta, decretou situação de emergência no município pra acelerar todo o processo de recuperação das vias públicas, pontes, e ajudar ali os moradores a se reerguer, né, porque a gente vê aí perdas materiais. Felizmente não houve nenhum ferido, apenas muitos lugares destruídos, né, esse rastro de destruição que a gente fala mesmo. Foi montado ali em Açucena um sistema de comando de operações unificados entre o corpo de bombeiros, polícia militar e a defesa civil, Nico. Agora, o município trabalha em conjunto com todos esses três órgãos para tentar reaver tudo isso daí, né, principalmente a desobstrução das vias públicas e recuperação dos mesmos. Nico? E, Gisele, a vantagem, né, do decreto de situação de emergência é que ele facilita, né, que o município consiga agir um pouco mais rápido fora de alguns protocolos, né, tudo dentro da lei, mas com um pouco mais de flexibilidade nessa ideia do decreto de situação de emergência. Força à população querida de Açucena.